Olá, tudo bem com você? Esse é o seu canal de notícias. Eu sou Ricardo Lima. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Vamos ao noticiário de hoje. Devido a um desconforto repentino relacionado à sua gravidez, Natália foi levada de emergência para o hospital. Preocupado com a saúde dela e do bebê, o presidente do projeto decidiu agir rapidamente e levá-la imediatamente ao hospital para ser avaliada por médicos especialistas. Com base nas avaliações médicas, provavelmente será necessário realizar um parto cesário para garantir a segurança tanto da mãe quanto do bebê e garantir a saúde de ambos. Assim como com qualquer cirurgia, há alguns riscos e complicações associados ao parto cesário. Alguns dos riscos e complicações mais comuns incluem sangramento excessivo. Pode haver uma perda maior de sangue durante o parto cesário do que em um parto vaginal. Infecção. A incisão na parede abdominal pode se infectar. Coágulos de sangue. Pode haver um risco maior de coágulos de sangue durante um parto cesário. Reação à anestesia. Como a cesariana é um procedimento cirúrgico, geralmente é feita sob anestesia geral. E assim como qualquer anestesia, existe o risco de reação à anestesia. Dificuldades no pós-parto. É mais comum que as mães que tiveram um parto cesário sintam dor abdominal, dificuldade para andar e se movimentar, e dor durante a amamentação. Risco para futuras gravidezes. As mulheres que tiveram um parto cesário têm um risco maior de complicações em futuras gravidezes, como placenta prévia ou parto prematuro. É importante notar que em muitos casos, os benefícios do parto cesário superam os riscos, especialmente quando há complicações na gravidez ou no parto. É importante discutir os riscos e benefícios com seu médico e considerar as suas próprias circunstâncias e preferências antes de tomar uma decisão sobre como você deseja dar. À luz. Desejo muita sorte e boa saúde para Natália e seu bebê durante o parto cesário. Que tudo ocorra com tranquilidade e segurança e que ela tenha uma rápida recuperação. Que ela e seu bebê possam desfrutar desse momento tão especial juntos, e desejo que ela seja abençoada com muito amor e felicidade nessa nova jornada de maternidade. Eu desejo também que Natália tenha o suporte e acompanhamento de sua família e amigos durante esse período importante. E que ela possa contar com a equipe médica competente e carinhosa que irá cuidar dela e do seu bebê. Que ela possa desfrutar desse momento tão especial e maravilhoso de se tornar mãe e que ela e seu bebê possam passar por uma recuperação rápida e saudável. E esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão. Fique na paz. Fique com Cristo.